Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal Barbudinho, Barbudinho, o dolinha bateu 5,70 hoje pela manhã e acabou fechando aí Eu achei que ia chegar esse ano a 5,70, eu achei que ele ia bater a 5,60 e ia derreter, né? Mas não durou nem 2, 3 dias do dia que eu falei e o dólar já bateu 5,70, acho que vai dar uma oscilada, né? Pode ser que chegue, pode ser que não chegue a 6 reais ainda esse ano, rapaz, já pensou o dólar bater 6 reais? Não estamos em uma pandemia, não estamos, e o Barbudinho tá culpando, tá culpando terceiros pela alta do dólar, né? Esse cara é o máximo, amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente Não esqueça de deixar o seu comentário de onde é que vocês estão nos assistindo Agora a nossa pauta é economia, o presidente Lula afirmou hoje que fará uma reunião com auxiliares pra buscar uma solução contra as altas do dólar frente ao real Em viagem pela Bahia, o presidente voltou a rejeitar a ideia de que a subida da moeda americana nos últimos dias tem a relação com as falas dele durante entrevistas Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação Há um jogo de interesse de especulativo contra o real nesse país E eu tenho conversado com as pessoas, o que a gente vai fazer pra tomar Eu tô voltando quarta-feira, vou ter uma reunião Porque não é normal o que tá acontecendo Não é normal Alguém pode falar que o Meirelles não teve autonomia? Ele ficou oito anos do meu mandato E se dependesse de mim, ele ficaria com a Dilma também Não sairia não O Fernando Henrique Cardoso trocou três presidentes do Banco Central E é normal O que é normal é o Lula trocar É o Lula querer indicar alguém Depois da fala de Lula, durante a entrevista à Rádio Sociedade de Salvador O dólar disparou mais uma vez Pela manhã, pouco depois da entrevista de Lula A moeda americana chegou a ser cotada a R$ 5,70 O maior valor desde janeiro de 2022 O dólar à vista encerrou o dia com alta de 0,20% a R$ 5,66 O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Disse que a disparada do dólar frente ao real Aconteceu por conta da falta de comunicação dentro do governo Abro aspas aqui para o ministro da Fazenda Apesar da desvalorização ter acontecido no mundo todo De uma maneira geral Aqui aconteceu uma coisa que foi maior do que nos nossos pares Atribuir isso a muito ruído Eu já falei isso no Conselhão Precisamos comunicar melhor os resultados econômicos Que o país está atingindo Fecho aspas Para Fernando Haddad, Adalberto Pioto Quero ouvi-lo, falamos aqui também O real foi a quinta moeda que mais se desvalorizou no mundo Em relação ao dólar neste ano de 2024 Acompanhamos um trecho aí da declaração do presidente Lula Agora atribuindo a um ataque especulativo do real Essa subida do dólar E a Fernando Haddad admitindo aí Confessando que é um ruído É um problema na comunicação do governo E que isso obviamente impacta na alta, na disparada da moeda americana O nome do ruído chama-se Luiz Inácio Lula da Silva O chefe do Haddad É simples assim O ruído Lula, que hoje é um negacionista econômico Negacionista fiscal Negacionista da legislação Que garante, porque foi aprovado no Congresso Nacional A autonomia do Banco Central Um negacionista monetário Que está colocando todo um trabalho de hoje mais de 30 anos Da história do real Se não a história mais bem sucedida Provavelmente a mais bem sucedida Muito uma das mais bem sucedidas De voltar, de sair de uma hiperinflação E trazer estabilidade O real devolveu o Brasil à normalidade internacional Porque nós éramos completamente anormais Com inflação de 33% Como tínhamos ao mês Ao mês, para se ter uma ideia O real foi construído para isso E conseguiu Lula, neste momento Se não se parar Lula Lula vai parar o Brasil A realidade é essa O presidente insiste numa tese Completamente estapafúrdia De que a culpa é do Banco Central Não A culpa é do rombo fiscal do governo dele Que não para de crescer A culpa é do governo dele Que não cria condições sustentáveis E sólidas da economia crescer E por isso, crescendo naturalmente O governo vai arrecadar mais A culpa é do governo dele E dele Que toda hora traz um ruído Que, obviamente, o ministro Haddad Não vai dar o nome Mas nós podemos dar o nome O ruído hoje é Luiz Inácio Lula da Silva A cada entrevista Numa dessas rádios mais amistosas Em relação ao presidente Sempre na região nordeste Na maior parte das vezes Ele fala de manhã O dólar dispara Neste momento Nós temos, sim O Banco Central preocupado E a intervenção do Banco Central Para tentar segurar O valor da moeda E isso é normal Acontecer no mercado Acontece quando há O que eles chamam De desfuncionalidade Desfuncionalidade É um entendimento Equivocado do mercado A respeito de alguma coisa Que venha do governo Ou que esteja No ambiente econômico Fato é que Nesse momento Não há desfuncionalidade O que nós temos, sim É um governo Que gasta muito mais Do que arrecada Que as contas estão As contas do país Estão cada vez piores Um presidente que Negacionista em relação A legislação do Banco Central E autonomia Negacionista em relação A realidade fiscal do país Negacionista em relação A própria política econômica Negacionista em relação A própria equipe econômica Ou seja, não tem Desfuncionalidade O que se tem hoje É uma reação do mercado Uma reação de investidores Que começam a se sentir Inseguros com a economia brasileira Hoje Lula é exatamente Esse limbo Nós estamos num limbo Você não tem aquele Grande fato político Que normalmente se precisa Para fazer avançar Um processo de impeachment Mas o país A cada dia Defina mais Porque não tem Um presidente Muito menos Uma política vigente Capaz de realmente Dar conta da história Do país Ou seja O negacionismo presidencial Que está afundando o Brasil O dólar tenta sobreviver Em meio a esse caos É simples assim Augusto Antes do seu comentário Deixa eu só trazer Aqui mais um trecho Dessa entrevista Porque o Lula acabou Usando indicadores Econômicos atuais Para contestar A alta do dólar Que hoje Bateu Chegou a bater R$ 5,70 Fechou O mercado Valendo R$ 5,66 A moeda americana Vamos lá Nós temos que fazer Alguma coisa Eu não posso falar O que é possível fazer Porque senão Eu estaria alertando Os meus adversários Mas veja Deixa eu te falar Que não há necessidade Ô Silvana Se você pegar Os dados da economia Você vai perceber o que? Você vai perceber Primeiro Que o PIB Está crescendo Mais do que A previsão do mercado Segundo Você vai perceber Que o desemprego Está caindo Mais do que A previsão do mercado Terceiro Você vai perceber Que a renda Da massa salarial Está crescendo Mais do que A previsão do mercado Está tudo uma maravilha No Brasil Está tudo uma maravilha A questão de comunicação Primeiro Vamos chamar as coisas Pelo nome correto Não é o dólar Que subiu É o real Que caiu Não é uma alta Do dólar É uma queda No valor do real Provocada Pelo governo Pelo governo Ele não acha Que são cretinos Os que associam As falas Dele A desvalorização Do real Cretino É quem pensa assim Cretino É quem diz isso É quem chama o ministro Da fazenda De ministro da defesa Ele não sabe se quer O que faz o Haddad Porque são dois Que não entendem Nada De economia Cada vez que ele fala Bobagem E continua Falando Ele contribui Para que o mercado Todo se sinta Inseguro É claro Ele só fala Está aí Ele acha que o Brasil Vai bem Ele apresenta esses números Ele não vê Por exemplo Que se diminui Que o número de desempregados Ou empregados É medido aí pela procura de emprego Pessoas procurando emprego São desempregados E as que desistiram E não são poucas E as que optaram Por alguma atividade informal Porque não tem chance O governo Só emprega E emprega bastante Quem tem a carteirinha De filhado ao PT É isso que ele está fazendo Com os empregos Que o Bolsonaro Tinha fechado Por desnecessários Agora Ele acha que o PIB Está crescendo Que é isso É um crescimento Medíocre E duvidoso Os números Apontam Para um desgoverno Ele fala Eu vou conversar Com as pessoas Então Que pessoas Ele não sabe Qual é o cargo Do ministro da fazenda Mas O O Lula Não tem Uma política Econômica Que mereça Esse nome Ele não sabe O que fazer Ele fala Do Fernando Henrique Cardoso Que demitiu Três Trocou Três vezes O presidente Do Banco Central O Banco Central Não era independente Começo de conversa Começo de conversa Ele quis tirar Já disse aqui O Henrique Meirelles Não tirou Apresentar O Mesteirol Que o Lula Não para de ampliar Com essa discurseira Ele não trabalha Ele não fica em Brasília Ele não reúne pessoas Para saber o que fazer Mas não tem Não tem quem reunir Também Quando o Haddad Tenta Alguma coisa Que faz sentido Ele Segura Bloqueia Com base em quem Em nada Um sujeito Que nunca foi A escola Por preguiça Vai entender De economia E o Lula Tem saudade De um tempo Que acabou Ele governou Durante oito anos O Brasil Quando o mundo Não teve Uma única Crise Econômica Nenhum país Quebrou Durante os oito anos Do Fernando Henrique Três países Quebraram Com consequência Com repercussão Na economia mundial Ele nem sabe disso Ele nem sabe disso E continua Também fingindo Que não entende Que o sujeito Que está no Bolsa Família Não procura emprego E ele acha Que quem está No Bolsa Família Está empregado É isso Com um presidente assim Ou a gente Pressiona Para que apareça Alguém com juízo O que é raro No PT Ou vão afundar O Brasil De novo Fala Só fazer Dar um número aqui A arrecadação federal No mês de maio Olha aqui Augusto Somou 203 bilhões Foi um recorde Para o mês Nem com isso O governo consegue Fechar as contas Agora Boa parte Dessa arrecadação Vem o que? De aumento de impostos Ou seja O governo está arrecadando Mais Que ele está Asfixiando a economia Para financiar A conta dele Quando ele gera Mais inflação O repasso De preços acontece Nós estamos vendo agora Esse dólar mais alto Vai gerar mais inflação Ele vai arrecadar Mais ainda Só que é o cachorro Correndo atrás do rabo Vai simplesmente A lugar nenhum O governo Lula Continua insistindo No erro Está aqui Eu arrecado mais Ele acha que o PIB Está crescendo Mas está crescendo Em base de formação De riqueza Por inflação Não é exatamente Um crescimento Isso é só um aumento De arrecadação Que nem isso Está conseguindo pagar As contas Do governo É um gastador Conto mais Deixa eu só acrescentar Aqui uma informação Eu disse que o real Foi a quinta moeda Que mais se desvalorizou No mundo Nesse ano de 2024 Nós estamos atrás Da Nigéria Do Egito Sudão do Sul E de Gana Brasil fica em quinto Segundo esse levantamento Que foi divulgado Aqui pelo site Poder 300 Antes dessa entrevista Falando sobre a regulamentação Da reforma tributária Que está Em discussão No congresso Lula voltou A defender A taxação De carnes nobres Eu acho que nós temos Que fazer uma diferenciação Silvana É o seguinte Você tem Sabe Vários tipos de carne Você tem carne chique De primeiríssima qualidade Que o cara que consome Ela pode pagar O importozinho Agora você tem Um outro tipo de carne Que é a carne Que o povo consome Né Frango por exemplo Você tem importo O frango Faz parte do Do dia a dia Do povo brasileiro O ovo faz parte Do dia a dia Sabe Então Uma carne Sabe Um músculo Uma sem Colchão mole Sabe Tudo isso Pode ser evitado Eu não entro em detalhes Porque tem muita gente Importante Trabalhando nisso Mas eu acho Que a gente Precisa colocar A carne Na cesta básica Se Sem que Haja imposto Você pode Separar a carne Você pode Selecionar a carne Você vai comprar Uma coisa importada Chique Tem que pagar imposto E aí E aí Silvio E aí Silvio Navarro Sua análise Sobre essa declaração Do presidente Lula Defendendo Impostozinho Para carne Chique Paula Eu acho que tem Alguns aspectos Aqui para a gente Tratar Bom Primeiro lugar O Lula Está preocupado Com a subida Do dólar Está preocupado Com os rumos Da economia Pare de falar Imediatamente Nessa hora Não aparece A Janja Que está ao lado Dele o tempo Inteiro Para ditar Os rumos Do governo Tira ele Do palco Tira ele Do microfone De quem foi A ideia Magnífica Dentro do PT Dentro do governo De deixar o Lula Dar uma entrevista Por dia É evidente Que isso vai ter Um efeito Catastrófico Na economia E aqui eu estou Falando como Pagador de impostos Como cidadão Como brasileiro Não como quem Está torcendo Para que o PT Para que os planos Do PT Para destruir O país Sigam adiante Pois bem Esse é o primeiro ponto Pare de falar Ele não sabe O que ele está falando Ninguém entende Ao certo O que ele está falando Ora pela dicção Ora pelo momento Joe Biden Onde as ideias Parecem Confusas Ele se perde Entre uma frase E outra Um dia ele diz Que é necessária A picanha No outro Ele quer taxar As carnes nobres Depois ele manda As pessoas Comer frango Me lembra A gente citou Já aqui na época Da Dilma A campanha Pré-campanha Releição da Dilma Tinha lá O Márcio Roland Que era da FGV Secretário de Políticas Econômicas Foi dele a ideia Depois se arrependeu Criticou muito O governo Dilma Do qual participou Mas a ideia De trocar a carne Pelo ovo Talvez as pessoas Que tenham Alguma memória Do governo Dilma Lembrem Bom Outro dado Pegando um pouco Do que o Augusto Falou no comentário Agora há pouco O cenário Que o Lula Assumiu Em 2003 Em janeiro de 2003 Mais de 20 anos Era um cenário Completamente diferente Nós tínhamos Um país Arrumado Pelo governo Fernando Henrique Cardoso E para ser eleito Presidente da República Além de toda A maquiagem eleitoral Do Duda Mendonça O PT Apresentou Uma carta Aos brasileiros O PT Apresentou Ao mercado E ao empresariado A figura De Antônio Palocci Que foi muito Bem recebida Teve o Henrique Meirelles Que o próprio Lula Citou Agora O PT não chegou Colocando o pé Na porta Depois Descobriram A corrupção Depois Descobriram Que era uma República sindical A República Da companheirada Aumento do gasto Público Aumento do gasto Corrente Cargos e mais cargos Para a CUT Mas isso aconteceu Depois Agora Quando o PT Volta para o governo Lula 3 É tudo ao contrário O país estava arrumado Você citou A desvalorização Do real A quinta moeda Que mais se desvalorizou No ano passado Nos últimos 12 No período Pois bem No último ano Do governo Jair Bolsonaro O real Se valorizou Estava entre as moedas Que mais Se valorizou Então algo aconteceu Nesse interim Por quê? Porque o PT Chegou com o pé na porta Tirou O Paulo Guedes Sai aquela Política econômica Do Paulo Guedes Da equipe austera Do Paulo Guedes Para entrar Um governo Que não tem Responsabilidade Fiscal Alguma O rombo Fiscal Aumentou O déficit Primário Bateu 280 bilhões Nos últimos 12 meses Aquele pagamento Dos juros Da dívida Déficit Primário Para falar De um dado Você já falou Da moeda Bom Vamos continuar Ele falou Que o aumento De empregos Não é o que os números Dizem Os números apontam Oscilação A economia Segue Com Alguma rédea Por causa Dos setores Que ele ataca Sobretudo O agronegócio Então é preciso Jogar luz Em determinada Hipocrisia Que está acontecendo É isso aí Pessoal O barbudinho Que prometeu A picanha Agora diz Que vai taxar A picanha Não estou entendendo A gente vai comer Aquele churrasquinho No final de semana Com uma cervejinha Aquela picanha Fatiada Na farinha Uai 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 Entendendo Não estou entendendo Mais Eu quero ir Ver agora A cara de tacho De quem fez o L Iria só ver A cara de tacho Que vai ficar Quem fez o L Depois de ouvir Uma notícia Dessa né Que não vai ter Picanha Não terás Só olharás A picanha Do teu próximo Do teu irmão Que rico Nem sei Se o rico Vai conseguir Quer dizer O rico Vai conseguir Comprar O rico Vai conseguir Comprar Mas o pobre Voltaremos Aos anos 2000 Eu não conhecia Tal da picanha Conhecer picanha Tem pouco tempo Conhecer picanha Eu acho que foi Depois do Michel Temer Sim Conhecer Conhecia Mas comer Mesmo Não tinha acesso A comer picanha Não Foi do Michel Temer Ali Que a gente foi Conseguir saborear E achava que era Uma coisa de outro mundo É bom Mas não é Tipo Não é a expectativa Que a gente tem Né Muito bom Muito bom mesmo E agora Bem mais Mas não é isso Não é a carne Importada Que ele vai Taxar Porque isso aí Não daria Praticamente Nada de imposto Rico não compra Uma Pouquíssimo Rico Comprar Essas carnes Importadas Até porque elas Vêm no plástico Ruim pra caramba Comprar uma picanha Daquela que vem Naquele plastiquinho Lá Eu não sei Como tem gente Que tem coragem De comprar Aquele trem Que tem mais Não sei quantos meses Guardado naquele plástico Lá A carne Tá até Verde Você pode ver A carne ali Vermelhinha Né Carne vermelhinha Da hora Aquela carne de plástico Lá Não pega E ainda é mais caro Ainda é mais caro E eu não tenho Coragem de comprar Aquele negócio ali Que tá mais de dois meses Ali com aquele sangue Troceira ruim Eu preferi ali no açougue Comprar uma picanhazinha Quando Quando A gente come picanha Aquela picanhazinha Passada na farinha Do barbudinho Que não chegou até hoje A picanha Que inclusive Tá mais cara É tudo mais caro Né Na verdade Tá tudo mais caro Tá difícil no mercado Tá difícil no posto de gasolina Tá difícil Em todos os lugares E o barbudinho Quer taxar A carne Né Dolinha já bateu Quase 6 reais Hoje cedo Bateu 5,70 Para 6 reais 30 centavos O dólar Subir 30 centavos Normalzinho Normalzinho Sem muita Pegada Um mês aí Dá pro dólar Subir 30 centavos Né Em vez da Se for na No dump No bump Né Bump Que fala É Aí alguma notícia Horrível aí No bump Aí pega no mesmo dia Né Pega no mesmo dia Mas normalzinho Normalzinho Demoraria ali Um mês Pra chegar A 6 reais E se o dólar Chegar a 6 reais Vai abrir um Panic Panic Céu Aqui no Brasil Que vocês não tem noção Dólar bater 6 reais Ele tende a ir Bem além Se ele chegar a 6 Ele Pura essa barreira aí Porque abre um Panic Céu É Aqui no Brasil E aí Eu quero ver Quem que vai segurar Esse barbudinho Porque a gente Não tá passando Por pandemia Não tá passando Por nada Que o governo Anterior Governo do Bolsonaro Passou Será que o barbudinho Se sustentaria Com o dólar A 6 Pila Sem tá acontecendo Nada E a possibilidade Do Trump Chegar Ao poder O Trump Chegando ao poder É a tendência Ele chegar a 6 O Trump Chega ao poder A tendência É subir Mais Aí O Brasil Com risco de sanção Dólar 10 15 20 Né O Brasil Sofrer sanção O dólar vai a 15 20 Tranquilamente Nossa moeda Vai lá pra lona E tem países Vizinhos aí Que a gente sabe O que aconteceu Com a moeda deles lá A gente sabe Muito bem O que aconteceu Quando Pessoas Como o barbudinho Chegaram Pra comandar O país deles Né É triste Gente É triste Mas Tá ruim Ainda pode piorar Né O que tá ruim Ainda pode piorar Que situação Para o povo brasileiro Chegou Né Que situação Pensou assim Né Não Se ele ficasse Quatro anos Oito anos Ainda dá pra salvar Mas a gente A gente não imaginou Que ia ser tão rápido Ele ia ser tão ligeiro Nas cagaças É Eu não sei se é porque A gente não tinha acesso No passado Né E ele foi nessa mesma pegada Pode ser Pode ser também Que ele foi na mesma pegada E a gente não tinha acesso A informação que a gente tem hoje Porque existia um emissor Que tinha um monopólio Da informação E ela desinformava As pessoas Simplesmente Ao invés de informar Desinformava E quando chegou a hora Que o Barbudinho O Dilmo Ficou insustentável Foram lá e derrubaram ela